24 anos, 96 quilos, texto em 400, em disposição, é um quadro muito, muito comum hoje em dia, tá? Muito frequentemente a gente tem contato com indivíduos jovens, como você, com uma texto baixa, isso pode ser natural, isso pode ser em decorrência do estilo de vida, por quê? Porque a galera está cada vez mais inativa, isso não é uma crítica, é só uma colocação, tá? Cada vez menos fazendo atividade física, cada vez dormindo pior, porque fica jogando, por exemplo, até altas horas e dorme pouco, isso reduz a produção natural de texto, alimentação ultra processada, alimentos artificiais muito ruins para a saúde, isso cria um ambiente desfavorável para a produção do hormônio masculino, entendeu? Então, é cada vez mais frequente isso em homens, tá? Pode ser que o indivíduo treine adequadamente, que se alimente bem, que durma bem e ainda assim tem uma baixa produção, hipogonadismo, baixa produção natural do hormônio masculino, aí a gente faz uma correção, tá? Mas, primeiro observe se você não está com esses maus hábitos de vida.